Olha, depois dessa boa notícia aí com relação ao prefeito Dário Saad, nós vamos falar sobre os números de Campinas que também alcançaram uma estabilidade nas últimas semanas. Vamos chamar aqui a Bárbara Guimarães para comentar também como estão as evoluções desses números. Oi Bárbara, boa noite. Oi Sena, boa noite para você, boa terça-feira para quem nos acompanha. A gente continua com notícia boa aqui no Banho de Cidade, porque de fato os números da pandemia mostram uma estabilidade da doença aqui em Campinas. Esses dados foram atualizados agora há pouco pela Secretaria Municipal de Saúde e eu apurei para trazer para vocês. Olha só, a taxa de ocupação com relação aos leitos de UTI Covid nos hospitais da cidade está abaixo de 70%, 69,4%. Ao todo, são 143 leitos ocupados e 63 disponíveis. leitos destinados à Covid. A maioria desses leitos disponíveis está no sistema público de saúde, ou seja, nos hospitais municipais e estaduais. Além disso, Sena, um índice que a gente vem mantendo aqui na metrópole é que, mais uma vez, não há fila de espera de moradores aguardando transferência para unidades de terapia intensiva por conta de complicações da Covid. Então, a fila de espera está zerada. Esse já é um índice que se repete há algumas semanas. Sobre o número de casos e mortes, foram 211 novos casos da Covid-19 neste boletim de hoje e também mais 11 mortes pela doença. A vacinação segue avançando aqui em Campinas. A Prefeitura divulgou que mais de 1 milhão e 600 mil moradores tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. Mais de 50% da população já tomou as duas doses ou a vacina de dose única da Janssen. E agora a gente acompanha também a dose de reforço, né, Sena? Já são quase 8 mil aplicações aqui em Campinas. Obrigado, viu, Bárbara, pelas suas informações. Uma boa noite.